Estação TJ informa Instituições públicas ou privadas localizadas na abrangência da comarca de Guarantã do Norte estão sendo convidadas a participarem do cadastro e habilitação com o objetivo de obter recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições cíveis, das transações penais e suspensão condicional dos processos realizados na vara de execução penal e juizado criminal. O edital de convocação foi publicado no dia 25 de fevereiro por determinação do juiz-diretor do Foro da Comarca, Jean Garcia de Freitas Bezerra. O prazo para as inscrições é de 30 dias a partir da publicação do edital. O cadastro pode ser enviado pelo e-mail guarantã.norte.jus.br. Podem participar as entidades jurídicas públicas ou privadas sem fins lucrativos e que possuam pelo menos um ano de funcionamento e que tenham sede própria na comarca de Guarantã do Norte. As demais regras para participar e mais dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 66-3552-2040 ou 3522-3834, de segunda a sexta-feira. Da Rádio Agência Estação TJ, Geisa de Oliveira. Da Rádio Agência Estação TJ, Geisa de Oliveira.